Vem aqui então mãe para você dar uma olhada Foi tudo preparação de Deus com o Marcelino Nossa, quanta coisa Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou com a Chayene, tudo bem? Tudo bem Quem lembra dela, a gente fez um primeiro vídeo com ela Eu estava vendendo balinha Gestante né? Isso De nove meses Aí Deus preparou a gente fazer um segundo vídeo com ela Trazendo um bercinho né? Para o seu filho A gente deu uma força aqui para ela também Fizemos até um terceiro vídeo Que Deus preparou um fogão Uma geladeira Estava meio difícil as coisas né? Estava bastante Mas graças a Deus está tudo Não tenho que reclamar uma benção Graças a Deus Que benção De verdade E eu creio que todo mundo está ansioso né? Para conhecer o Marcelino E graças a Deus o bebê nasceu né? Nasceu Com saúde Grande, forte Que legal Ele é muito lindo Estou muito feliz Então vou estar apresentando eles para vocês aí Aí galera, vem ver o Marcelino Que coisa mais linda Está dormindo Vem acordado Vem dormindo Que anjinho né? Que anjinho né? Muito, muito Nossa que benção viu? Creio que todo mundo que está assistindo Acompanhou né? Toda a trajetória E está muito feliz né? Por vocês Que Deus abençoe Cada vez mais né? Com muita saúde Com muita alegria É uma vitória né? Nossa, nem fale Queria agradecer também todo mundo Deus abençoe mesmo Porque nossa Minha vida está maravilhosa Eu tenho que falar Graças a vocês né? Graças a vocês Minha casa agora Não está parecendo casa de verdade Gente Na primeira vez que vocês vieram para cá E nós tudo Correndo super bem Meu Felipe É uma coisa mais linda do mundo Só tenho que agradecer mesmo De amor de coração Muito feliz também Agradecer a Deus né? Primeiramente A todo mundo que apoiou Que está junto com a gente Nos vídeos Estou feliz demais E Deus preparou bastante coisinha para ele viu? Vem aqui então mãe Para você dar uma olhada E foi tudo Preparação de Deus Para o Marcelino Nossa Quanta coisa Meu Deus Deixa eu esse espacinho para você sentar Para você dar uma olhadinha aqui Meu Deus Então levanta a roupinha Ali tem bastante roupa Tem bastante fralda Ali em cima Um confininho Um saponete Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha quanta coisa Olha quanta calça Olha Nossa Deus abençoe Olha quanta coisa Jesus É bastante coisa Bastante né? Bastante Nossa Deus abençoe Demais mesmo hein? Meu Deus Olha quanta calça Olha isso Deus Deus abençoe Amém Não tem nem palavras para agradecer É isso ai família Espero que vocês tenham ficado felizes Eu estou muito feliz Eu então nem se faz Muito feliz É muita coisa Deus abençoe demais Amém Meu filho Graças a Deus Graças a vocês também né? Todo mundo que ajudou Obrigada É isso ai galera Não O seu compartilhamento já ajuda muito É porque eu estou compartilhando Outras pessoas assistem E as pessoas sentem no coração de ajudar Eu estou muito feliz Olha aqui Que belezinha É bebê Eu queria agradecer muito a minha mãe Dona Rose Ela que fez tudo isso acontecer Ai obrigada Dona Rose Quando der vem 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 o Marcelo Vem conhecer pessoalmente É muita coisa gente Eu não imaginei não tudo isso É muita coisa Que benção né? Nossa Muito obrigado Dona Rose Deus abençoe a sua vida E todo mundo que ajudou viu? Grandemente É então ela Ela com as amigas dela As irmãs da igreja Eu queria agradecer a todo mundo né? Pela força Pela ajuda Ficou muito feliz Tem bastante coisa em casa ainda A gente está abençoando mais pessoas que precisam Então é isso né? A união faz a força E a gente fica muito feliz Espero que vocês tenham ficado felizes Compartilha Comenta bastante Manda uma mensagem ai A Chayene A Chayene É isso Deus abençoe a todos Muito obrigado E até o próximo vídeo aí Né bebê Manda showzinho E agora ele ficou bem calminho Tchau 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 Tchau